Ei, pula de canal não! Aqui é Cláudia Velasco do Ateliê Cláudia Velasco. Você que é artesão ou artesã e tem dificuldade em dar preços na sua mercadoria, eu tenho a solução para o seu problema. Por causa dessa dificuldade, eu desenvolvi a calculadora fácil de artesanato do Ateliê Cláudia Velasco. Com ela, você que é artesão vai poder calcular o seu produto do início ao fim. Vai conseguir dar preços naquela mercadoria que você nunca soube o quanto cobrar. Para quem trabalha com a costura criativa, tem mais uma fórmula para você saber quanto de tecido você vai gastar para fazer o seu trabalho. E tem mais! Ela também vai te dizer quanto de plumante você gasta para fazer uma almofada igual a essa. Uma maravilha, não é? Quer adquirir o preço? O preço é apenas R$19,90. Preço de promoção. Vem conferir. Clica aqui embaixo. Estou te aguardando. Vem!